O Inter de Miami fechou a contratação de outro Messi. Desta vez foi o filho primogênito do craque argentino quem se juntou ao time sub-12 do clube americano. O time anunciou que Thiago Messi entrará nas categorias de base a partir da temporada 2023-2024. O rapaz, de 10 anos, vai ser um dos 150 jogadores a competir pelas diferentes equipes juvenis de Miami. Além dele, outros 34 jovens vão estrear no programa da academia da equipe. O que é isso?